O DEFUNTO 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 Ainda Dona Leonor Descia à nave Já ele sentia Dentro da alma O doce rugir Das sedas fortes Que ela arrastava Nas lajas A branca senhora Passou E o mesmo distraído Olhar Desatento e calmo Que espalhou Pelos mendigos E pelo badro O deixou escorregar Sobre ele Ou porque não Compreendesse Aquele moço Que de repente Se tornara tão pálido Ou porque não O diferenciava Ainda das coisas E das formas Indiferentes D. Rui abalou Com um fundo suspiro E no seu quarto Pôs devotamente Ante a imagem Da virgem As flores Que não oferecera Na igreja Ao seu altar Toda a sua vida Se tornou então Um longo queixume Por sentir Tão fria E desumana Aquela mulher Única entre as mulheres Que prender E tornar a sério O seu coração Ligeiro e errante Numa esperança A quem devia bem O desengano Começou a rondar Os muros altos Do jardim Ou embuçado Numa capa Com o ombro Contra uma esquina Lentas horas Se quedava Contemplando As grados Das gelóseas Negras e grossas Como as de um cárcere Os muros Não se fendiam Das grados Não saía Sequer um rastro De luz prometedora Todo o solar Era como um jazigo Onde jazia Uma insensível E por trás Das frias pedras Havia ainda Um frio peito Para se desafogar Compôs Com um piadoso cuidado Em noites veladas Sobre o programinho Trovas Gementos Que o não Desafogavam Diante do altar Da senhora do pilar Sobre as mesmas lajes Onde a vira Ajoelhada Pousava ele Os joelhos E ficava Sem palavras De oração Num cismar Amargo e doce Esperando que o seu coração Serenasse E se consolasse Sob a influência Daquela Que tudo consola E serena Mas sempre Se erguia Mais desditoso E tendo apenas A sensação De quanto eram Frias e rígidas As pedras Sobre que a joelhara O mundo todo Só lhe parecia Conter rigidez E frieza Outras claras manhãs De domingo Encontrou Dona Leonor E sempre os olhos dela Permaneciam descuidados E como esquecidos Ou quando se cruzavam Com os seus Eram tão singelamente Tão limpos De toda a emoção Que Dom Rui Os preferiria Ofendidos E feiscando de ira Ou soberbamente Desviados Com soberbo Desdém De certo Dona Leonor Já o conhecia Mas assim Conhecia também A ramalhoteira Mourisca Agachada Diante do seu cesto À beira da fonte Ou os pobres Que se catavam ao sol Diante do portal Da senhora Nem Dom Rui Já podia pensar Que ela fosse Desumana e fria Era apenas Soberanamente remota Como uma estrela Que nas alturas Gira e refules Sem saber que Em baixo Num mundo Que ela não distingue Olhos que ela Não suspeita A contemplam A adoram E lhe entregam O governo Da sua aventura E sorte Então Dom Rui pensou Ela não quer Eu não posso Foi um sonho Que findou E Nossa Senhora A ambos Nos tenha Na sua graça E como era E como era cavaleiro Que um moço As barbas O viver E mais ansiosamente E mais ansiosamente Pura neve Pura neve Pura neve A granha Igreja A dor Tudo no desabrido Cuidadosamente Profundas e giros acostumados, é que o mais suspeitava dentro do coração de Dona Leonor. Enfim, uma noite, depois de muito trilhar o legido da galeria, remoendo surdamente desconfianças e ódios, gritou pelo intendente e ordenou que lhe preparassem trouxas e cavalgaduras. Cedo, de madrugada, partiria com a senhora Dona Leonor para a sua herdada de Cabril, a duas léguas de Segóvia. A partida não foi de madrugada, como uma fuga de avarento que vai esconder longe o seu tesouro, mas realizada com aparato e demora, ficando a liteira diante da arcada, a esperar longas horas de cortinas abertas, enquanto um cavalariço passeava pelo adro a mula branca do Fidalgo, enxair lado à mourisca e do lado do jardim a récua de machos, carregados de baús, presas às argolas, sob o sol e a mosca, atordiam a viela com o tilintar dos guiços. Assim, Dom Rui soube a jornada do Senhor de Lara, e assim assoube toda a cidade. Fora um grande contentamento para Dona Leonor, que gostava de Cabril, dos seus viçosos espumares, dos jardins, para onde abriam rasgadamente e sem grades as janelas dos seus aposentos claros. Aí, ao menos, tinha largo ar, pleno sol e alegretes a regar, um viveiro de pássaros e tão compridas ruas de Loureiro ou Teixo que eram quase a liberdade. E depois esperava que no campo se aligerassem aqueles cuidados que traziam, nos derradeiros tempos, tão enrugado e taciturno seu marido e senhor. Mas não logrou esta esperança, porque, ao cabo de uma semana, ainda se não desanuviar a faça de Dom Alonso. Nem de certo havia frescura de arvoredos, sussurros de águas correntes ou aromas esparsos nos rosais em flor que calmassem agitação tão amarga e funda. Como em Segóvia, na galeria sonora de grande abóbada, sem descanso passeava, enterrado na sua samarra, com o bico da barba espetado para diante, a gerenha basta e riçada para trás, um jeito de arreganhar silenciosamente o beiço, como se meditasse maldades a que gozava de antemão o sabor acre. E todo o interesse da sua vida se concentrara num serviçal, que constantemente galopava entre Segóvia e Cabril e que ele, por vezes, esperava no começo da aldeia, junto ao cruzeiro, ficando a escutar o homem, que desmontava, ofegante, e logo lhe dava novas apressadas. Uma noite em que Dona Leonor, no seu quarto, rezava o terço com as aias, à luz de uma tocha de cera, o senhor de Lara entrou muito vagarosamente, trazendo na mão uma folha de pergaminho e uma pena mergulhada no seu tinteiro de osso. Com um rude aceno, despediu as aias, que o temiam como a um lobo, e empurrando uns cabelos para junto da mesa, volvendo para Dona Leonor a face, a que impusera tranquilidade e agrado, como se apenas viesse por coisas naturais e fáceis. — Senhora — disse — quer que me escrevais aqui uma carta que muito convém escrever. Tão acostumada era nela a submissão, que, sem outro reparo ou curiosidade, indo apenas pendurar na barra do leito o rosário em que rezara, se acomodou sobre os cabelos e os seus dedos finos, com muita aplicação, para que a letra fosse esmerada e clara, traçaram a primeira linha curta que o senhor de Lara ditara, e era — Meu cavaleiro. Mas quando ele ditou a outra, mais longa e de um modo amargo, Dona Leonor arrujou a pena como se a pena a escaldasse, e quando da mesa gritou numa aflição — Senhor, para que convém que eu escreva tais coisas e tão falsas? Num brusco furor, o senhor de Lara arrancou do cinto um punhal que lhe agitou junto à face, rugindo-se surdamente. — Ou escreveis o que vos mando e que a mim me convém, ou por Deus que vos var o coração? Mais branca que a cera da tocha que os alumiava, com a carne arrepiada ante aquele ferro que luzia, num terror supremo e que tudo aceitava, Dona Leonor murmurou — Pela Virgem Maria, não me façais mal, nem vos agasteis, senhor, que eu vivo para vos obedecer e servir. Agora mandai que eu escreverei. Então, com os punhos cerrados nas bordas da mesa, onde pousaram o punhal, esmagando a frágil e desditosa mulher sob o olhar duro que fuzilava, o senhor de Lara ditou, atirou roucamente aos pedaços, aos repelões, uma carta que dizia, quando findei traçada em letra bem incerta e trémula, — Meu cavaleiro, muito mal havéis compreendido ou muito mal pagais o amor que vos tenho e que não vos pude nunca em Segóvia mostrar claramente. Agora aqui estou em Cabril, ardendo por vos ver, e se o vosso desejo corresponde ao meu, bem facilmente o podeis realizar, pois que meu marido se acha ausente na outra herdade e esta de Cabril é toda fácil e aberta. Vim desta noite. Entrai pela porta do jardim, do lado da Zinhaga, passando o tanque até ao terraço. Aí avistareis uma escada encostada a uma janela da casa, que é a janela do meu quarto, onde sereis bem docemente agasalhado por quem ansiosamente vos espera. Agora, senhor, assinai por baixo o vosso nome, que isso sobretudo convém. Dona Leonor traçou vagarosamente o seu nome, tão vermelha como se a despissem diante de uma multidão. E agora ordenou o marido mais surdamente através dos dentes cerrados. endereçai a Dom Rui de Cardenas. Ela ousou erguer os olhos, na surpresa daquele nome desconhecido. Andai! A Dom Rui de Cardenas! gritou o homem sombrio. E ela endereçou a sua desonesta carta a Dom Rui de Cardenas. Dom Alonso meteu o pergaminho no cinto, junto ao punhal que embainhara, e saiu em silêncio com a barba espetada, abafando o rumor dos passos nas lajes do corredor. Ela ficara sobre os cabelo, as mãos cansadas e caídas no regaço, no infinito espanto, o olhar perdido na escuridão da noite silente. Menos escura lhe parecia a morte que essa escura aventura em que se sentia envolvida e levada. Quem era esse Dom Rui de Cardenas, de quem nunca ouvira falar? Que nunca atravessara a sua vida, tão quieta, tão pouco povoada de memórias e de homens. E ele de certa conhecia, a encontrar, a seguir-a, ao menos com os olhos, pois que era coisa natural e bem ligada a receber dela carta de tanta paixão e promessa. Assim, um homem e moço de certo, bem-nascido, talvez gentil, penetrava no seu destino bruscamente, trazido pela mão de seu marido, tão intimamente mesmo se entranhar esse homem na sua vida, sem que ela se apercebesse, que já para ele se abria de noite a porta do seu jardim e contra a sua janela, para ele subir, se arrumava de noite uma escada. E era seu marido que muito secretamente escancarava a porta e muito secretamente levantava a escada. Para quê? Então, num relance, Dona Leonor compreendeu a verdade, a vergonhosa verdade, que lhe arrancou um grito ansiado e mal sufocado. Era uma cilada. O Sr. de Lara atraía a cabril desse Dom Rui com uma promessa magnífica para dele se apoderar e, de certo, o matar em defesa e solitário. E ela, o seu amor, o seu corpo, eram as promessas que se faziam rebrilhar ante os olhos seduzidos do moço desventuroso. Assim, seu marido usava a sua beleza, o seu leito, como a rede de ouro em que devia cair aquela presa estovada. Onde haveria maior ofensa? E também, quanta imprudência? Bem poderia-se, Dom Rui de Cardenas, desconfiar, não aceder a convite tão abertamente amoroso e depois mostrar por toda a Segov rindo e triunfando aquela carta em que lhe fazia oferta do seu leito e do seu corpo a mulher de Alonso de Lara. Mas não, o desventurado correria a cabril e para morrer miseravelmente, morrer no negro silêncio da noite, sem padre nem sacramentos, com a alma encharcada em pecado de amor. Para morrer, de certo, porque nunca o Sr. de Lara permitiria que vivesse o homem que recebera tal carta. assim aquele moço morria por amor dela e por um amor que, sem lhe valer nunca um gosto, lhe valia logo a morte. De certo, por amor dela, pois que tal ódio do Sr. de Lara, ódio que com tanta deslealdade e vilania se acevava, só podia nascer de ciúmes que lhes curuciam todo o dever de cavaleiro e de cristão. Sem dúvida, ele surpreender olhares, passos, tensões deste Sr. Dom Rui, mal acautelado por bem-me namorado. Mas como? Quando? Confusamente se lembrava ela de um moço que um domingo a cruzara no adro a esperar ao portal da igreja com um molho de cravos na mão. Seria esse? Era de nobre parecer, muito pálido, com grandes olhos negros e quentes. Ela passara indiferente. Os cravos que segurava na mão eram vermelhos e amarelos. A quem os levava? Ah, se o pudesse avisar bem cedo de madrugada. Como se não havia em Cabril serviçal ao haia de quem se fiasse. Mas deixar que uma bruta espada varasse traiçoeiramente aquele coração que vinha cheio dela, palpitando por ela, todo na esperança dela. Oh, a desabrida e ardente correria de Dom Rui desde Segovia a Cabril com a promessa do encantador jardim aberto da escada posta contra a janela sob a nudez e proteção da noite. Mandaria realmente o senhor de Lara encostar uma escada à janela? De certo, para com mais facilidade o puderem matar ao pobre e doce moço quando ele subisse, mal seguro sobre um frágil degrau, as mãos embaraçadas, a espada a dormir na bainha. E assim, na outra noite, em face ao seu leito, a sua janela estaria aberta e uma escada estaria erguida contra a sua janela à espera de um homem. Embuscado na sombra do quarto, seu marido seguramente mataria esse homem. Mas se o senhor de Lara esperasse fora dos muros da quinta, assaltasse brutalmente nalguma azinhaga aquele Dom Rui de Cardenas e ou por menos destro ou por menos forte num treçar de armas caísse ele trespassado sem que o outro conhecesse a quem matara. E ele, ali no seu quarto, sem saber e todas as portas abertas e a escada erguida e aquele homem assumando a janela na sombra macia da noite tépida e o marido que a devia defender morto no fundo de uma azinhaga. Que faria ela, virgem mãe? Oh, de certo repeliria soberbamente o moço demorário, mas o espanto dele e a cólera do seu desejo enganado. Por vós é que o vim chamado, senhora. E ali trazia sobre o coração a carta dela com seu nome que a sua mão traçara. Como lhe poderia contar a emboscada e o dolo? Era tão longo de contar naquele silêncio e solidão da noite, enquanto os olhos dele, úmidos e negros, as tivessem suplicando e traspassando. Desgraçada dela, se o senhor moro vinha correndo deslumbrante, encontrasse a morte no sítio da sua esperança, que era o sítio do seu pecado, e morto em pleno pecado rolasse para a eterna desesperança. Vinte e cinco anos, ele, se era o mesmo de quem se lembrava, pálido e tão airoso, com um gibão de veludo roxo e um ramo de cravos na mão à porta da igreja, em Segóvia. Duas lágrimas saltaram dos cansados olhos de Dona Leonor e, dobrando os joelhos, levantando a alma toda para o céu, onde a lua se começava a levantar, murmurou numa infinita mágoa e fé. Ó Santa Virgem do Pilar, Senhora minha, vela por nós ambos, vela por todos nós. Dom Rui entrava pela hora da calma no fresco pátio da sua casa, quando de um banco de pedra, na sombra, se ergueu um moço do campo, que tirou de dentro do sorrão uma carta, lhe entregou, murmurando, Senhor, dai-vos pressa em ler que tenho de voltar a cabri-lo a quem me mandou. Dom Rui abriu o pergaminho e, no deslumbramento que o tomou, bateu com ele contra o peito como para o enterrar no coração. O moço do campo insistia inquieto. Aviai, Senhor, aviai, nem precisares responder, basta que me deis um sinal de vos ter vindo o recado. Muito pálido, Dom Rui arrancou uma das luvas bordadas a retrós, que o moço enrolou e sumiu no sorrão e já abalava na ponta das alpercatas leves quando, com um aceno, Dom Rui ainda o deteve. Escuta, que caminho tomas tu para Cabril? O mais certo e sozinho para a gente afoita, que é pelo Cerro dos Enforcados. Bem, Dom Rui galgou as escadas de pedra e, no seu aposento, sem mesmo tirar o sombreiro, de novo leu junto da gelose aquele pergaminho divino em que Dona Leonor o chamava de noite ao seu quarto, à posse inteira do seu ser. E não maravilhava esta oferta, depois de uma tão constante e imperturbada indiferença. Antes, nela logo percebia um amor muito astuto, por ser muito forte, que com grande paciência se esconde tanto os estorvos e os perigos e mudamente prepara a sua hora de acontentamento, melhor e mais deliciosa por tão preparada. Sempre ela o amara, pois, desde a manhã bendita em que os seus olhos se tinham cruzado no portal de Nossa Senhora. E, enquanto ele rondava aqueles muros do jardim, maldizendo uma frieza que lhe parecia mais fria que a dos frios muros, já ela lhe dera a sua alma e cheia de constância, com amorosa sagacidade, recalcando o menor suspiro, adormecendo desconfianças, preparava a noite radiante em que lhe daria também o seu corpo. Tanta firmeza, tão fino e engenho nas coisas do amor ainda lhe a tornavam mais bela e mais apetecida. Com que impaciência olhava então o sol, tão desapressado nessa tarde em descer para os montes. Sem repouso, no seu quarto, com as gelócias cerradas para melhor concentrar a sua felicidade, tudo aprontava amorosamente para a triunfal jornada. As finas roupas, as finas rendas, um gibão de veludo negro e as essências perfumadas. Duas vezes deixou a cavalerice a verificar se o seu cavalo estava bem ferrado e bem pensado. Sobre o soalho, vergou-a e revergou-o para experimentar a folha da espada que levaria a cinta. Mas o seu maior cuidado era o caminho para Cabril, apesar de bem o conhecer, e a aldeia apinhada em torno ao mosteiro franciscano e a velha ponte romana com seu calvário e a zinhaga funda que levava a herdado do senhor de Lara. Ainda nesse inverno por lá passara, indo montear com dois amigos de Astorga e avistara a torre dos de Lara e pensara eis a torre da minha ingrata. Como se enganava. As noites agora eram de lua e ele sairia de Segóvia caladamente pela porta de São Mauros. Um galope curto o punha no cerro desenforcados. Bem o conhecia também, esse sítio de tristeza e pavor com os seus quatro pilares de pedra onde se enforcavam os criminosos e onde os seus corpos ficavam balançados da ventania, ressequidos do sol, até que as cordas apodrecessem e as ossadas caíssem brancas e limpas da carne pelo bico dos corvos. Por trás do cerro era a lagoa das donas. A derradeira vez que por lá andara fora em dia do apóstolo São Matias quando o Corregedor e as confrarias de caridade e paz em procissão iam dar sepultura sagrada às ossadas caídas no chão negro esbrugadas pelas aves. Daí o caminho depois corre a lisa e direito a Cabril. Assim Dom Rui meditava a sua jornada aventurosa enquanto a tarde ia caindo. Mas quando escureceu e em torno às torres da igreja começaram a girar os morcegos e nas esquinas do adro se acenderam os nichos das almas o valente moço sentiu um medo estranho o medo daquela felicidade que se acercava e que lhe parecia sobrenatural. Era pois certo que essa mulher de divina formosura famosa em castela e mais inacessível que um astro seria sua toda sua no silêncio e segurança de uma alcova dentro em breves instantes quando ainda se não tivessem apagado dentro do retábulo das almas aqueles lumes devotos e o que fizera ele para lograr tão grande bem? Pisara as lajas de um adro esperara no portal de uma igreja procurando com os olhos outros dois olhos que não se erguiam indiferentes ou desatentos então sem dor abandonara a sua esperança e eis que de repente aqueles olhos distraídos o procuram e aqueles braços fechados se lhe abrem largos e nus e com o corpo e com a alma aquela mulher lhe grita ó mal avisado que não me entendeste vem quem te desanimou já te pertence houvera jamais igual ventura tão alta tão rara era que de certo atrás dela se não erra a lei humana já devia caminhar a desventura já na verdade caminhava pois quanta desventura em saber que depois de tal ventura quando de madrugada saindo dos divinos braços ele recolhesse a segóvia a sua Leonor o bem sublime da sua vida tão inesperadamente adquirido por um instante recairia logo sob o poder de outro amo que importava viessem depois dores e zelos aquela noite era esplendidamente sua o mundo todo uma aparência vã e a única realidade desse quarto de cabril mal alomeado onde ela o esperaria com os cabelos soltos foi com sofriguidão que deixou a escada se arremessou sobre o seu cavalo depois por prudência atravessou o adro muito lentamente com o sombreiro bem levantado da face como num passeio natural a procurar fora dos muros a frescura da noite nenhum encontro o inquietou até à porta de São Mauros aí um mendigo agachado na escuridão de um arco e que tocava monotonamente a sua sanfona pediu em Lamúria à Virgem e a todos os santos que levassem aquele gentil cavaleiro na sua doce e santa guarda dom Rui parara para lhe atirar uma esmola quando se lembrou que nessa tarde não for à igreja à hora de vésperas rezar e pedir a benção à sua divina madrinha com um salto desceu logo do cavalo porque justamente renta ao velho arco tremoluzia uma lâmpada alumiando um retábulo era uma imagem da Virgem com o peito traspassado por sete espadas dom Rui ajoelhou pousou o sombreiro nas lajes e com as mãos erguidas muito zelosamente rezou uma salga rainha o clarão amarelo da luz envolveu o rosto da senhora que sem sentir as dores dos sete ferros ou como se eles só dessem inefáveis gozos sorria com os lábios muito vermelhos enquanto ele rezava no convento de São Domingos ao lado a cineta começou a tocar a agonia dentre a sombra negra do arco cessando a sanfona o mendigo murmurou lá está um frado a morrer dom Rui disse a uma ave maria pelo frado que morria a virgem das sete espadas sorria docemente o toque de agonia não era pois de mau presságio dom Rui cavalgou alegremente e partiu para além da porta de São Mauros depois de alguns casebres de oleiros o caminho seguia esguio e negro entre altas piteiras por trás das colinas ao fundo da planície escura subia o primeiro clarão amarelo e lânguido da lua cheia ainda escondida e dom Rui marchava a passo receando chegar a Cabril muito cedo antes que as aias e os moços findassem o serão e o Rosário porque não lhe marcar a dona Leonora à hora naquela carta tão clara e tão pensada então a sua imaginação corria adiante rompia pelo jardim de Cabril galgava aladamente a escada prometida e ele largava também atrás numa carreira sófrega que arrancava as pedras do caminho mal junto depois sofriava o cavalo do ofegante era cedo era cedo e retomava o passo penoso sentindo o coração contra o peito como a ave presa que bate às grades assim chegou ao cruzeiro onde a estrada se vendia em duas mais juntas que as pontas de uma forquilha ambas cortando através de pinheiral descoberto diante da imagem crucificada dom Rui teve um instante de angústia pois não se recordava qual delas levava ao serro dos enforcados já se embranhara na mais serrada quando diante dos pinheiros calados uma luz surgiu dançando no escuro era uma velha em farrapos com as longas molenas soltas vergada sobre um bordão e levando uma candeia para onde vai este caminho gritou Rui a velha balançou mais ao alto a candeia para mirar o cavaleiro para Charama e luz e velha imediatamente se sumiram fundidas na sombra como se ali estivessem surgindo somente para avisar o cavaleiro do seu caminho errado já ele virar arrebatadamente e rodeando o calvário galopou pela outra estrada mais larga até avistar sobre a claridade do céu os pilares negros os madeiros negros do serro dos enforcados então o estacou direito nos estribos num cúmbro alto seco sem erva ou urze ligados por um mur baixo todo esbrechado lá se erguiam negros enormes sobre a maralidão do luar os quatro pilares de granito semelhantes aos quatro cunhais de uma casa desfeita sobre os pilares pousavam quatro grossas traves das traves pendiam quatro enforcados negros e rígidos no ar parado e mudo tudo em torno parecia morto como eles gordas aves da rapina dormiam em poleradas sobre os madeiros para além rebrilhava lividamente a água morta da lagoa das donas e no céu a lua e a grande e cheia dom Rui murmurou o padre nosso devido por todo o cristão àquelas almas culpadas depois impeliu o cavalo e passava quando no imenso silêncio e na imensa solidão se ergueu ressoou uma voz uma voz que o chamava suplicante e lenta cavaleiro detendo-vos vim de cá dom Rui colheu bruscamente as rédeas e erguido sobre os estribos atirou os olhos espantados por todo o sinistro ermo só vistou o cerro áspero a água rebrilhante e muda os madeiros os mortos pensou que for a ilusão da noite ousadia de algum demónio errante e serenamente picou o cavalo sem sobressalto ou pressa como numa rua de Segóvia mas por trás a voz tornou mais urgentemente o chamou ansiosa quase aflita cavaleiro esperai não vos vades voltai chegai aqui do novo Dom Rui estacou e virado sobre a cela encarou afoitamente os quatro corpos pendurados das traves do lado deles soava a voz que sendo humana só podia sair de forma humana um desses enforcados pois o chamara com tanta pressa e ânsia restaria-na alguns por maravilhoso merced a Deus alento e vida ou seria que por maior maravilha uma dessas carcaças meio apodrecidas o detinha para lhe transmitir avisos de além da campa mas que a voz rompesse de um peito vivo ou de um peito morto grande covardia era abalar espavoridamente sem a atender e a ouvir atirou logo para dentro do cerro cavalo que tremia e parando direito e calmo com a mão na ilharga depois de fitar um por um os quatro corpos suspensos gritou qual de vós homens enforcados ousou chamar por Dom Rui de Cardenas então aquele que voltava as costas à lua cheia respondeu do alto da corda muito quieta e naturalmente como um homem que conversa da sua janela para a rua senhor fui eu Dom Rui fez avançar para diante dele o cavalo não lhe distinguia a face enterrada no peito escondida pelas longas e negras molenas pendentes só percebeu que tinha as mãos soltas e desamarradas e também soldos os pés nus já ressequidos e da cor do betume que me queres? um enforcado suspirando murmurou senhor fazei-me a grande merced de me cortar esta corda em que estou pendurado Dom Rui arrancou a espada e de um golpe certo cortou a corda meio apodrecida com um sinistro som de ossos entrechocados o corpo caiu no chão onde jazeu um momento estirado mas imediatamente se endireitou sobre os pés mal seguros e ainda dormentes e riu para Dom Rui uma face morta que era uma caveira com a pele muito colada e mais amarela que a lua que nela batia os olhos não tinham movimento nem brilho ambos os beiços se lhe arreganhavam num sorriso empadronido dentre os dentes muito brancos surdia uma ponta de língua muito negra Dom Rui não mostrou terror nem asco e embainhando serenamente a espada tu estás morto ou vivo? perguntou o homem colheu os ombros com lentidão senhor não sei quem sabe o que é a vida quem sabe o que é a morte mas o que queres de mim? o enforcado com os longos dedos descarnados alargou o nó da corda que ainda lhe laçava o pescoço e declarou muito serena e firmemente senhor eu tenho de ir convosco a Cabril onde vós ides o cavaleiro estremeceu num tão forte assombro repuxando as rédeas que o seu bom cavalo se empinou como assombrado também comigo a Cabril o homem curvou o espinhaço a que se viam os ossos todos mais agudos que os dentes de uma serra através de um longo rasgão da camisa desta manha senhor suplicou não me negueis que eu tenho a receber grande salário se vos fizer grande serviço então Dom Rui pensou de repente que bem podia ser aquela uma traça formidável do demónio e cravando os olhos muito brilhantes na face morta que para ele se erguia ansiosa à espera do seu consentimento fez um lento e largo sinal da cruz o enforcado vergou os joelhos com assustada reverência senhor para que me experimentais com esse sinal só por ele alcançamos remissão e eu só dele espero misericórdia então Dom Rui pensou que se esse homem não era mandado pelo demónio bem podia ser mandado por Deus e logo devotamente com um gesto submisso em que tudo entregava o céu consentiu aceitou o pavoroso companheiro vem comigo pois a cabril se Deus te manda mas eu nada te pergunto e tu nada me perguntes desceu logo o cavalo à estrada toda alumiada da lua o enforcado seguia ao seu lado com passos tão ligeiros que mesmo quando Dom Rui galopava ele se conservava renta ao estribo como levado por um vento mudo por vezes para respirar mais livremente repuxava o nó da corda que lhe roscava o pescoço e quando passavam entre cebes onde errasse o aroma de flores silvestres o homem murmurava com infinito alívio e delícia como é bom correr Dom Rui ia num assombro num tremendo cuidado bem compreendia agora que era aquele um cadáver reanimado por Deus para um estranho encoberto serviço mas para que lhe dava Deus tão medonho companheiro para o proteger para impedir que a dona Leonor amada do céu pela sua piedade caísse em culpa mortal e para tão divina incumbência de tão alta mercê já não tinha o senhor anjos no céu que necessitassem pregar um supliciado Ah, como ele voltaria alegramente à rédea para Segóvia se não for a galante lealdade de cavaleiro o orgulho de nunca recuar e a submissão às ordens de Deus que sentia sobre si pesarem Dom alto da estrada de repente avistaram Cabril as torres do convento franciscano alvejando Aldoar os casais adormecidos entre as hortas muito silenciosamente sem que um cão ladrasse detrás das cancelas ou de cima dos muros desceram a velha ponta romana diante do calvário o enforcado caiu de joelhos nas lajas ergueu os lívidos ossos das mãos ficou longamente rezando entre longos suspiros depois ao entrar na asinhaga bebeu muito tempo e consoladamente de uma fonte que corria cantava sob as frondes de um salgueiro como a asinhaga era muito estreita ele caminhava adiante do cavaleiro todo curvado os braços cruzados fortemente sobre o peito sem um rumor a lua é alta no céu Dom Rui considerava com amargura aquele disco cheio e lustroso que espargia tanta claridade e tão indiscreta sobre o seu segredo ah como se estragava a noite que devia ser divina uma enorme lua surdia diante dos montes para tudo alumiar um enforcado descia da forca para o seguir e tudo saber Deus assim o ordenara mas que a tristeza chegar à doce porta docemente prometida com um tal intruso ao seu lado sob aquele céu todo claro bruscamente um enforcado estacou erguendo o braço de onde a manga pendia em farrapos era o fim da asinhaga que desembocava em caminho mais largo e mais batido e diante deles alvejava o comprido muro da quinta do senhor de Lara tendo aí um mirante com varandins de pedra e todo revestido de era senhor murmurou o enforcado segurando com respeito os tribos de D. Rui logo a poucos passos deste mirante é a porta por onde deveis penetrar no jardim convém que aqui deixeis o cavalo amarrado a uma árvore se o tendes por seguro e fiel que na empresa em que vamos já é de mais o rumor dos nossos pés silenciosamente D. Rui apiou prendeu o cavalo que sabia fiel e seguro ao tronco de um álamo seco e tão submisso tornara aquele companheiro imposto por Deus que sem outro reparo foi seguindo o rento do muro que o luar batia com vagarosa cautela e na ponta dos pés nus avançava agora o enforcado vigiando o alto do muro sondando-a na grura da sebe parando a escutar rumores que só para ele eram percebíveis porque nunca D. Rui conhecera a noite mais fundamenta adormecida e muda e tal susto em que devia ser indiferente a perigos humanos foi lentamente enchendo também o valoroso cavaleiro de tão viva desconfiança que tirava o punhal da bainha enrodilhava a capa no braço e marchava em defesa com o olhar feiscando como num caminho de emboscada e briga assim chegaram a porta baixa que o enforcado empurrou e que se abria sem gemer nos gonzos penetraram numa rua alediada de espessos teixos até um tanque cheio de água onde boiavam folhas de nenúfares e que toscos bancos de pedra circundavam cobertos pela rama de arbustos em flor por ali murmurou o enforcado estendendo o braço mirrado era além do tanque uma avenida que densas e velhas árvores abobadavam e escureciam por ela se meteram como sombras na sombra o enforcado adiante Dom Rui seguindo muito subtilmente sem roçar um ramo mal pisando a areia um leve fio de água sussurrava entre relvas pelos troncos subiam rosas trepadeiras que cheiravam docemente o coração de Dom Rui recomeçou a bater numa esperança de amor shhh fez um enforcado e Dom Rui quase tropeçou no sinistro homem que estancava com os braços abertos como as traves de uma cancela diante deles quatro degraus de pedra subiam a um terraço onde a claridade era larga e livre agachados treparam os degraus e ao fundo de um jardim sem árvores todo em canteiros de flores bem recortados orlados de bucho curto avistaram um lado da casa batido pela lua cheia ao meio entre as janelas de peitoril fechadas um balcão de pedra com manjericões aos cantos conservava as vidraças abertas largamente o quarto dentro apagado era como um buraco de treva na claridade da fachada que o luar banhava e arrimada contra o balcão estava uma escada com degraus de corda então o enforcado empurrou Dom Rui vivamente dos degraus para a escuridão da avenida e aí com um modo urgente dominando o cavaleiro exclamou senhor convém agora que me deis o vosso sombreiro e a capa vós que deis aqui na escuridão destas árvores eu vou trepar aquela escada e espreitar para aquele quarto e se for como desejais aqui voltarei e com Deus sede feliz Dom Rui recuou no horror de que tal criatura subisse a tal janela e bateu o pé gritou sordamente não por Deus mas a mão do enforcado lívida na escuridão bruscamente lhe arrancou o sombreiro da cabeça lhe puxou a capa do braço e já se cobria já se embuçava murmurando agora numa súplica ansiosa não me negueis senhor que se vos fizer grande serviço ganharei grande merecer e galgou os degraus estava no alumiado e largo terraço Dom Rui subiu atontado e espreitou e oh maravilha era ele Dom Rui todo ele na figura e no modo aquele homem que por entre os canteiros e o bucho curto avançava airoso e leve com a mão na cintura a face erguida risonhamente para a janela a longa pluma escarlato do chapéu balançando em triunfo o homem avançava no luar esplêndido o quarto amoroso lá estava esperando aberto e negro e Dom Rui olhava com olhos que feiscavam tremendo de pasmo e cólera o homem chegar à escada destraçou a capa assentou o pé no degrau de corda oh lá sobe o maldito rugiu Dom Rui o enforcado subia já a alta figura que era dele Dom Rui estava a meio da escada toda negra contra a parede branca parou não não parara subia chegava já sobre o rebordo da varanda pousara o joelho cauteloso Dom Rui olhava desesperadamente com os olhos com a alma com todo o seu ser e eis que de repente do quarto negro surge um negro volto uma furiosa voz brada vilão vilão e uma lâmina de adaga faísca e cai e outra vez se ergue e rebrilha e se abate e ainda refugia e ainda se embebe como um fardo do alto da escada pesadamente um enforcado cai sobre a terra mole vidraças portadas do balcão logo se fecham com fragor e não houve mais senão um silêncio a serenidade macia a lua muito alta e redonda no céu de verão num relance Dom Rui compreender a traição arrancar a espada recuando para a escuridão da avenida quando ó milagre correndo através do terraço aparece um enforcado que lhe agarra a manga e lhe grita a cavalo senhor e a abalar que o encontro não era de amor mas de morte ambos descem arrebatadamente a avenida custeiam o tanque sob o refúgio dos arbustos em flor metem pela rua estreita orlada de teixos varam a porta e um momento param ofegantes na estrada onde a lua mais refugente mais cheia fazia como um puro dia e então só então Dom Rui descobriu que o enforcado conservava cravada no peito até os copos à adaga cuja ponta lhe saía pelas costas luzidia e limpa mas já o pavoroso homem o empurrava o apressava a cavalo senhor e a abalar que ainda está sobre nós a traição arrepiado numa ânsia de findar aventura tão cheia de milagre e de horror Dom Rui colheu as rédeas cavalgou-se sofregamente e logo em grande pressa o enforcado saltou também para a grupa do cavalo fiel todo se arrepiou o bom cavaleiro ao sentir nas suas costas o roçar daquele corpo morto pendurado de uma forca atravessado por uma adaga com que desespero galopou então pela estrada infindável em carreira tão violenta o enforcado nem oscilava rígido sobre a garupa como um bronze num pedestal e Dom Rui a cada momento sentia um frio mais regelado que lhe regelava os ombros como se levasse sobre eles um saco cheio de gelo ao passar no cruzeiro murmurou senhor valei-me para além do cruzeiro de repente estremeceu com o quimérico medo de que tão fúnebre companheiro para sempre o ficasse acompanhando e se tornasse seu destino galopar através do mundo numa noite eterna levando um morto à garupa e não se conteve gritou para trás no vento da carreira que os vergastava para onde quereis que vos leve o enforcado encostando tanto o corpo a Dom Rui que o magoou com os copos da adaga se agredou senhor convém que me deixeis no cerro doce e infinito alívio para um bom cavaleiro pois o cerro estava perto e já lhe avistava na claridade desmaiada os pilares e as traves negras em breve estacou o cavalo que tremia branqueado de espuma logo enforcado sem rumor escorregou da garupa segurou como bom servir sal os tribo de Dom Rui e com a caveira erguida a língua negra mais saída diante dos dentes brancos murmurou em respeitosa súplica senhor fazei-me agora a grande mercê de me pendurar outra vez na minha trave Dom Rui estremeceu de horror por Deus que vos enforque eu o homem suspirou abrindo os braços compridos senhor por vontade de Deus é e por vontade de aquela que é mais cara a Deus então resignado submisso aos mandados do alto Dom Rui apiou e começou a seguir o homem que subia para o céu pensativamente vergando o dorso de onde saía espetada e luzidia à ponta da adaga pararam ambos sob a trave vazia em torno das outras travas pendiam as outras carcaças o silêncio era mais triste e fundo do que os outros silêncios da terra a água da lagoa enegrecer a lua descia e desfalecia Dom Rui considerou a trave onde restava curto no ar o pedaço de corda que ele cortara com a espada como creis que vos pendura exclamou aquele pedaço de corda não posso chegar com a mão nem eu só basto para lá vos içar senhor respondeu o homem aí a um canto deve haver um longo rolo de corda a ponta dela matareis a este nó que trago no pescoço a outra ponta arremessareis por cima da trave e puxando depois forte como sois bem me podereis reenforcar ambos curvados com passos lentos procuraram o rolo de corda e foi um enfocado que o encontrou o desenrolou então Dom Rui descalçou as luvas e ensinado por ele que tão bem o aprenderam do carrasco atou uma ponta da corda ao laço que o homem conservava no pescoço e arremessou fortemente a outra ponta que ondeou no ar passou sobre a trave ficou pendurada renta ao chão e o rijo cavaleiro fincando os pés retizando os braços puxou e sou o homem até ele se quedar suspenso negro no ar como um enforcado natural entre os outros enforcados estás bem assim? lenta e sumida veio a voz do morto senhor estou como devo então Dom Rui para o fixar enrolou a corda em voltas grossas ao pilar de pedra e tirando o sombreiro limpando com as costas da mão o suor que o alegava contemplou o seu sinistro e miraculoso companheiro estava já rígido como antes com a face pendida sob as melenas caídas os pés inteiriçados todo puído e carcomido como uma velha carcaça no peito conservava a daga cravada por cima dois corvos dormiam quietos e agora que mais queréis? perguntou Dom Rui começando a calçar as luvas sumidamente do alto o enforcado murmurou senhor muito vos rogo agora que ao chegar a Segóvia tudo conteis fielmente a nossa senhora do pilar vossa madrinha que dela espero grande mercê para a minha alma por este serviço que a seu mandado vos fez o meu corpo então Dom Rui de Cardenas tudo compreendeu e ajoelhando devotamente sobre o chão de dor e morte rezou uma longa oração por aquele bom enforcado depois depois galopou para a Segóvia amanhã clareava quando ele transpôs a porta de São Mauro no ar fino os sinos claros tocavam a matinas e entrando na igreja de Nossa Senhora do Pilar ainda no desalinho da sua terrível jornada Tom Rui de Rojo ante o altar narrou à sua divina madrinha a ruim intenção que o levara a Cabril o socorro que do céu recebera e com quentes lágrimas de arrependimento e gratidão lhe jurou que nunca mais poria desejo onde houvesse pecado nem no seu coração daria entrada ao pensamento que viesse do mundo e do mal a essa hora em Cabril D. Alonso de Lara com os olhos esbogalhados de pasmo e terror esquadrinhava todas as ruas e recantos e sombras do seu jardim quando ao alvorecer depois de escutar à porta da câmara onde nessa noite encerrara Dona Leonor ele descera sutilmente ao jardim e não a encontrara debaixo do balcão renta à escada como deliciosamente esperava o corpo do D. Rui de Cardenas teve por certo que o homem odioso ao tombar ainda com o resto débil de vida se arrastara sangrando e arquejando na tentativa de alcançar o cavalo e abalar de Cabril mas com aquela rija adaga que ele três vezes lhe enterrara no peito e que no peito lhe deixara não se arrastaria o vilão por muitas jardas e nalgum canto devia jazer frio e inteiriçado rebuscou então cada rua cada sombra cada maciço de arbustos e maravilhoso caso não descobriu o corpo nem pegadas nem terra que houvesse sido remexida nem sequer rastro de sangue sobre a terra e todavia com mão certeira e faminta de vingança três vezes ele lhe embebera adaga no peito e no peito lhe a deixara e era e era o homem que ele matara que muito bem o conhecera logo do fundo apagado do quarto de onde espreitava quando ele à claridade da lua veio através do terraço confiado ligeiro com a mão na cintura a face risonhamente erguida e a pluma do sombreiro meneando em triunfo como podia ser coisa tão rara um corpo mortal sobrevivendo a um ferro que três vezes lhe levar o coração e no coração lhe fica cravado e a maior raridade era que nem no chão debaixo da varanda onde corria ao longo do muro uma tira de goivos e sessens deixaram o vestígio aquele corpo forte caindo de tão alto pesadamente inertemente como um fardo nem uma flor machucada todas direitas viçosas como novas com gotas leves de orvalho imóvel de espanto quase de terror Dom Alonso de Lara ali parava considerando o balcão medindo a altura da escada olhando esgaseadamente os goivos direitos frescos sem uma asta ou folha vergada depois recomeçava a correr loucamente o terraço a avenida a rua de teixos na esperança ainda de uma pegada de um galho partido de uma nódoa de sangue na areia fina nada todo o jardim oferecia um desusado arranjo e limpeza nova como se sobre ele nunca houvesse passado nem o vento que desfolha nem o sol que murcha então ao entardecer devorado pela incerteza e mistério tomou um cavalo e sem escudeiro o cavalariço partiu para Segóvia curvada e escondidamente como um foragido penetrou no seu palácio pela porta do pulmar e o seu primeiro cuidado foi correr à galeria de abóbada estrancar as portadas da janela e espreitar avidamente a casa de Dom Rui de Cardenas todas as gelóseas da velha morada do Orsidiaco estavam escuras abertas respirando a fresquidão da noite e à porta sentado num banco de pedra um moço de cavalariço afinava preguiçosamente a bandurra Dom Alonso de Lara deixou-a à sua câmara lívido pensando que não houvera certamente desgraça em casa onde todas as janelas se abrem para refrescar e no portão da rua os moços folgam então bateu as palmas pediu furiosamente a ceia e apenas sentado ao topo da mesa na sua alta sede de couro lavrado mandou chamar o intendente a quem ofereceu logo com estranha familiaridade um copo de vinho velho enquanto o homem de pé bebia respeitosamente Dom Alonso metendo os dedos pelas barbas e forçando a sua sombria face a sorrir perguntava pelas novas e rumores de Segóvia nesses dias da sua estada em Cabril nenhum caso criara pela cidade espanto e murmuração o intendente limpou os beiços para afirmar que nada ocorrer em Segóvia de que andasse murmuração a não ser que a filha do senhor Dom Gutiés tão moça e tão rica herdeira tomara o véu no convento das Carmelitas Descalças Dom Alonso insistia fitando vorazmente o intendente e não se travar a uma grande briga não se encontrar a ferido nas estradas de Cabril um cavaleiro moço muito falado o intendente encolheu os ombros nada a ouvir pela cidade de brigas ou de cavaleiros feridos com um aceno desabrido Dom Alonso despediu o intendente apenas Seara parcamente logo voltou à galeria a espreitar as janelas de Dom Rui estavam agora serradas na última da esquina tremolosia uma claridade toda a noite Dom Alonso volou remoendo incansavelmente o mesmo espanto como pudera escapar aquele homem com uma adaga atravessada no coração como pudera ao luzir da manhã tomou uma capa um largo sombreiro deixou o adro todo embuçado e encoberto e ficou rondando por diante da casa de Dom Rui os tinos tocaram a matinas os mercadores com os gibões mal abotoados saíam a erguer as portadas das lojas a pendurar as tabuletas já os hortelões picando os burros carregados de ceiras atiravam os pergões de hortaliça fresca e frados descalços com alforja aos ombros pediam esmola benziam as moças beatas embiocadas com grossos rosários negros enfiavam golosamente para a igreja depois o pergoeiro da cidade parando a um canto do adro tocou uma buzina e numa voz tremenda começou a ler um edital o senhor de Lara parara junto do chafariz pasmado como embebido no cantar das três bicas de água de repente pensou que aquele edital lido pelo pergoeiro da cidade se referia talvez a Dom Rui ao seu desaparecimento correu à esquina do adro mas já o homem enrolar o papel se afastava majestosamente batendo nas lajes com a sua vara branca e quando se voltava para espiar de novo a casa eis que os seus olhos atónitos encontram Dom Rui Dom Rui que ele matara e que vinha caminhando para a igreja de Nossa Senhora ligeiro airoso a face risonha erguida no fresco ar da manhã de gibão claro de plumas claras com uma das mãos pousando na cinta a outra meneando distraídamente um bastão com borlas de torçal de ouro Dom Alonso recolheu então a casa com passos arrastados e envelhecidos no alto da escadaria de pedra achou o seu velho capelão que o vier a saudar e que penetrando com ele na antecâmara depois de pedir com reverência novas da Senhora Dona Leonor lhe contou logo num prodigioso caso que causava pela cidade grave murmuração e espanto na véspera de tarde indo o corregidor visitar o Cerro das Forcas pois se acercava à festa dos Santos Apóstolos descobrira com muito pasmo e muito escândalo que um dos enforcados tinha uma adaga cravada no peito fora gracejo de um pícaro sinistro vingança que nem a morte saciara e para maior prodígio ainda o corpo fora despendurado da forca arrastado em horta ao jardim pois que presas aos velhos farrapos se encontraram folhas-terras e depois novamente enforcado e com corda nova e assim e à turbulência dos tempos que nem os mortos se furtavam ao trás dom Alonso escutava com as mãos a tremer os pelos arrepiados e imediatamente numa ansiosa agitação bradando tropeçando contra as portas quis partir e por seus olhos verificar a fúnebre profanação em duas mulas ageizadas à pressa ambos abalaram para o cerro dos enforcados ele e o capelão arrastado e atordido numeroso povo de Segovia se juntara já no cerro pasmado para um maravilhoso horror o morto que fora morto todos se arredaram ante o nobre senhor de Lara que arremessando-se pelo cabeça acima estacara a olhar esgaziado e lívido para um enforcado e para a daga que lhe varara o peito era a sua adaga fora ele que mataram morto galopou-os favoridamente para Cabril e aí se encerrou com o seu segredo começando logo a amarelecer a definhar sempre arredado da senhora Dona Leonor escondido pelas ruas sombrias do jardim murmurando palavras ao vento até que na madrugada de São João uma serva que voltava da fonte com a sua bilha o encontrou morto por baixo do balcão de pedra todo estirado no chão com os dedos encravados no canteiro de goivos onde parecia ter longamente escravatado a terra a procurar para fugir a tão lamentáveis memórias a senhora Dona Leonor herdeira de todos os bens da casa de Lara recolheu-o ao seu palácio de Segóvia mas como agora sabia que o senhor Dom Rui de Cardenas escapara miraculosamente à emboscada de Cabril e como cada manhã espreitando dentre as gelóseas meio cerradas o seguia com os olhos que se não fartavam e se mudeciam quando ele cruzava o adro para entrar na igreja não quis ela com o receio das pressas e impaciências do seu coração visitar a senhora do pilar enquanto durasse o seu luto depois uma manhã de domingo quando em vez de crepes negros se pôde cobrir de sedas roxas desceu a escadaria do seu palácio pálida de uma emoção nova e divina pisou as lajes do adro transpôs as portas da igreja dom Rui de Cardenas estava ajoelhado diante do altar onde depuseram o seu ramo votivo de cravos amarelos e brancos ao rumor das sedas finas ergueu os olhos com uma esperança muito pura e toda feita de graça celeste como se um anjo chamasse dona Leonor ajoelhou com o peito arfar tão pálida e tão feliz que a cera das tochas não era mais pálida nem mais feliz as andorinhas que batiam as asas livres pelas ogivas da velha igreja ante esse altar e de joelhos nessas lajes foram eles casados pelo bispo de Segovia Dom Martinho no outono do ano da graça de 1475 sendo já reis de castela Isabel e Fernando muito fortes e muito católicos por quem Deus operou grandes feitos sobre a terra e sobre o mar e sobre o mar do ano chegando a coal orang